A Rosana Ramalho e a Valéria Canevari estão fazendo praticamente a mesma pergunta. Então, eu vou fazer a pergunta assim, resumindo em uma pergunta só. Sônia, você recebe mensagem de extraterrestres? Eles irão aparecer para nós? Na verdade, acho que tem uma certa necessidade de uma interpretação correta. Na verdade, os extraterrestres são a chefia. Na verdade, digamos que eles, na verdade, têm a tecnologia, eles é que passam, ensinam, enfim, para os falecidos que, obviamente, estão mais próximos da gente, em termos de conhecimento, de capacidades. Então, digamos que a chefia toda não é de humanos. Existe uma hierarquia bem clara do outro lado. Inclusive, digamos que os do topo são referidos como sendo o comando. Então, esse comando é todo extraterrestre. Agora, eles não têm por hábito fazer nenhum tipo de alerta gratuito, vamos dizer assim. Eles não apareceriam para dar uma notícia desastrosa por nada. Quando eu perguntei para o doutor Haldívi sobre a pandemia, ele respondeu. Mas isso porque eu tinha perguntado. Quer dizer, dificilmente eles vêm para, sabe, tipo assim, olha, não sei o quê. Até porque existem sempre muitos fatores que, no decorrer do tempo, a coisa pode mudar. Mas, então, por exemplo, com relação à pandemia, ele tinha falado já logo no começo, isso já há dois anos atrás, logo que começou. Mas os extraterrestres, eles aparecem mais do que falam. Tem bastante aparições, muitas, muitas, com os mais diversos tipos de formato de cabeça, desde triangular, desde grandão, tipo oval, tipo todos os tipos. Então, estão nas nossas revistas lá para o pessoal ver. Obrigado. 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 Obrigado.